Que pontos positivos, ou o que é que, pelo menos neste cenário de derrota, o que é que de positivo extrai para o futuro da sua equipa? Boa noite. Há alguns aspectos positivos, mas temos que conseguirmos fazer mais e melhor. Não podemos só reagir após o golo, sofrido, e aí sim entramos no jogo e no resultado, mas também não podemos sair do jogo quando sofremos o segundo golo. Eu sei que é um duro golpe, mas temos que ter a noção que faltava muito tempo, tínhamos tempo para fazer o primeiro golo e voltar a discutir o resultado. E a verdade é que até o primeiro golo sofrido são momentos marcantes e à altura do segundo golo só jogamos nesse período e é pouco, temos que fazer mais. Temos que perceber que o jogo tem 90 minutos, não podemos entrar como entramos, nem podemos baixar a cabeça a partir do momento que sofremos o segundo golo. São momentos marcantes que nos tirou do jogo e do resultado algo que não pode acontecer. Esses momentos de que fala fazem parte do processo destas dores de crescimento de uma equipa também toda ela reestruturada? Houve mérito, houve mérito também da forma como o Sporting entrou, o Sporting entrou bem. Nós não estávamos a definir bem no último terço, a verdade é que nós conseguimos chegar algumas, para não dizer muitas vezes, mas faltou o critério, faltou a definição e alguma precipitação até, porque quando nós eliminávamos aquela primeira linha de pressão do Sporting, tínhamos espaço e tempo para decidir melhor e isso não estava a acontecer. E alguns cortes, alguns desarmes, algumas situações no nosso meio campo defensivo, estávamos a ser pouco colestes ou pouco eficazes a sair daquela primeira pressão, nunca estávamos a conseguir sair e os jogadores do Sporting voltavam a ficar com bola no nosso meio campo defensivo e aí temos que ser muito mais, mais práticos e mais objetivos. Depois no último terço, é como eu disse, tivemos ali um período entre o golo sofrido e o segundo golo, onde tivemos bem, mas conseguimos também estar melhor, mas tivemos bem. Agora, há um longo período, até o primeiro golo e do segundo período até a parte final, onde temos que continuar a manter o registro, porque no futebol já vivemos tanta coisa e tanta coisa é possível e não podemos pensar que o jogo está perdido com 30 minutos por jogado.